Música 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 Agora vou pegar uma espátula para tirar Música 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 Então é isso ai pessoal Vamos deixar puxar agora Música 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 Depois a gente retoma aqui, beleza? Não ficou bem enquadrado, né? Mas é isso aí. Até mais. Vamos lá então, pessoal. Já dei uma puxada boa aqui. Por lá, tomei um café. Agora vamos de novo. Eu vou fazer uns riscos com a faca aqui pra eu quero que ele fique meio riscado, que eu quero tentar fazer um efeito madeira. Também nunca fiz, mas vamos tentar. Segurando a faca sem forçar, só o peso da faca mesmo. no cimento. Tomara que não esteja estragando tudo. Eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo colocar meio perto aqui pra vocês verem. Tá meio escuro aqui já, anoiteceu. Mas vamos lá, pessoal. Eu coloquei as letrinhas de molho na água. Agora eu vou retirar. Vamos lá, então. Vamos rezar pra ficar bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou dar umas batidinhas aqui para aprofundar um pouquinho. Assim, como a massa de baixo ainda está fresca, eu creio que vai aderir bem, já percebi um erro, feito a olho não é difícil ficar 100%, mas ficou legal, deixa eu puxar aqui para vocês verem, aí eu vou deixar a massa puxar mais um pouco, e depois eu vou cortar ele como se fosse um formato oval. Aqui no final que eu rateei, ficou o G e o W ficou uma distância maior ali, aqui ficou bem menor, mas tá bom, isso é mais a título de passar uma mensagem, uma ideia para quem quiser fazer. Obviamente se for fazer para vender, talvez alguém se proponha a isso, aí sim. Bom, de volta aí pessoal, dá trabalho para fazer, já é umas 9 horas da noite, deixei puxar bastante, agora eu vou cortar, decidi não fazer oval, até porque eu dei umas rateadas aqui, mas vai ficar bem melhor, vamos lá, vamos a obra. E aí E aí E aí E aí E aí Estou tendo que tirar aqui porque eu deixei muito pouco na outra margem, mas vou ter que remover essa tira aqui dependendo como for talvez eu faça uma moldura por fora também de cimento Mas vamos lá As extremidades aqui está bem mole ainda E aí 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 A outra ponta ainda está bem mole na massa. A outra ponta ainda está bem mole na massa. A outra ponta ainda está bem mole na massa. A outra ponta ainda está bem mole na massa. Essa colherinha que eu havia perdido ela, hoje quando eu estava cortando a grama deu uns talos na máquina. Quando eu fui ver ela estava virada em um S, eu dei uma reformadinha nela aqui, mas quase perdi a colher. Bom, é isso aí pessoal, amanhã a gente vê o resultado. Deixa eu colocar aqui de frente para vocês darem uma olhada. Bom pessoal, era isso aí então. Agradeço muito aí se alguém assistiu até o final. Desculpe o mau jeito ali, a falta de jeito, a timidez. Ainda pretendo melhorar nesse aspecto aí. Agora que dá trabalho editar um vídeo, meu Deus, só dá muito mais trabalho do que fazer a pecinha ali que a gente está demonstrando do que editar o vídeo. Mas é isso aí, obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se puderem, inscrevam-se aí no canal e deem uma curtida. Tá bom? Um grande abraço.